Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, de meninos, é mais um vídeo aqui no meu canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de Murder pra vocês, então antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, depois de clicar em sininho das notificações pra não perderem os vídeos novos e deixarem o like de vocês, que é super importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, irei trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário na tela. Mas é isso gente, então bora lá pro vídeo. E gente, eu não tô entendendo, tá pegando meus emotes aqui? O que que tá acontecendo? Ah tá, agora pegou gente, ó. Tem um aqui que não tá pegando não, gente. Ah, agora pegou. Que doido. O Murder todo bugado. Eu amo o celular, né gente? Não sei, talvez seja o Pocket aqui. E nossa gente, finalmente saiu aquela atualização lá, só fui ver hoje, não sei se saiu hoje, né, mas só fui ver hoje, gente, que saiu. E eu tava até com saudade, gente, do mapa normal. Vou falar uma coisa pra vocês. E no vídeo de hoje, né, gente, com... Eita, já começou a ciência do xerife, como vocês viram na capa e no título, gente. É um desafio que uma inscrita do canal pediu, que eu vou tá colocando o comentário dela aí na tela pra vocês. Ela já pediu há um tempo, né? Mas eu só vi o comentário dela hoje, então... Me desculpe, né, demorar pra trazer, mas pelo menos tá aqui, né? Eita, socorro. Calma, gente, não pode confiar em ninguém nesse jogo aqui, socorro. Tá. Bom, galera, como vocês viram no comentário dela e na capa e no título, né, no vídeo de hoje, se eu morrer, eu vou estar adicionando um item preto na minha skin, gente. Então, é isso aí. Eu não posso morrer neste vídeo aí aqui, porque senão vou tá adicionando aí um item preto, né, gente? E, gente, socorro. Calma aí, eu fiquei até quieta, porque eu tô concentrada aqui e provavelmente eu vou continuar quieta sim, gente, porque quando eu tô concentrada aqui no murder, eu não fico falando muito, gente. Tipo, por exemplo, eu acabei de atirar no murder e não pegou o tiro nela. Esse murder todo bugado aqui, ó, gente, fez eu não sentar o tiro na murder. Mas sendo que eu acertei sim, gente, eu vi acertar. Qualquer coisa eu coloco até na edição pra vocês, em câmera lenta, pra vocês verem que eu acertei. Já deu ter até colocado, né, gente? Mas, enfim. Eu acho uma palhaçada isso daqui, gente. Ai, socorro. Mentira. Gente, o que tá acontecendo? Era imortal? Não, não vale isso daqui, não. Ai, finalmente, né, gente? Eu achei que eu ia dar a vida nela, não foi? Não tô entendendo. Mas, enfim, gente. Tô aqui com a minha armistia bem amizadosa, olha. Eu consegui ganhar, então não vou precisar colocar um item preto aqui no começo do vídeo, né, gente? Que bom, né? Me dei bem aqui no começo do vídeo, galera. E, bom, gente, quando eu entrei aqui no murder... Ah, eu vou botar nessa daqui, que eu sempre me dou mal naquela hotel ali. Enfim, quando eu entrei aqui no murder, eu tava com esse radiozinho aqui, ó. Só que ele é azul, né? E como no desafio de hoje eu tenho que adicionar item preto, eu falei, ah, então eu vou colocar o rádio preto, né, gente? Pra ficar mais... Enfim, né? Mas... Mas... É isso aí, gente. Vocês entenderam. É mais a cara do desafio, né, gente? Olha, então tá começando aqui. E a gente é... Inocente. Mas tudo bem, né, gente? Porque a gente teve bastante sorte na primeira partida, então eu não posso nem reclamar, né? Esse hotel aqui tem muito lugar pra esconder e também dá pra... Dá pra dar bastante olé, né? Se você souber, dá olé, né? Se você não souber, aí você se ferra. Mas enfim, gente, dá pra dar uns olé aqui. Eu já dei muito olé aqui nessa sala, em murders. Mas eu sempre me ferro quando eu sou murder, gente. Pois é. E quando eu sou murder e jogo nessa sala, né? Enfim. Socorro, gente. Cadê a murder? Ah, ela tá lá. Ela tá aqui. Ó, socorro. Tá, eu me escondi aqui. Mas eu acho que ela vai vir pra cá. Ai, socorro! É, gente. Não deu certo a minha invenção de me esconder. E eu fiquei bem assim, me achando, né? Tipo, ah, nessa sala dá pra dar vários olé. Não sei. Mas não consegui não, gente. Eu nem... Nem tentei dar olé. Eu tava com tanta preguiça que eu só me escondi. E ela me achou. Então eu vou ter que sair ali e colocar o primeiro item preto, né, galera? E tem um pandinho aqui do meu lado. Eu não sei fazer no quê. Mas tá aqui, ó. Fofo. Então bora lá, gente. Deixa eu colocar o primeiro item. Bom, gente. Adicionei o primeiro item, que foi essa camisa preta, gente. Comenta a sua nota de 0 a 10 pra essa camisa. Porque, por incrível que pareça, fui eu que fiz ela. E eu fiz ela hoje, gente. E ela já tá no meu grupinho, gente. Eu fiz ela hoje e já coloquei no grupinho, né, pra vocês. Se você ainda não tá no meu grupo e você gostou da camisa, aproveita pra entrar no meu grupinho aqui no Roblox, gente. Que é muito simples. É só ir na descrição desse vídeo aqui e clicar no link que vai tá lá. Que vocês vão direto pro meu grupo. Aí vocês entram lá. Se quiserem comprar essa camisa aqui, já tá lá, né? Aproveitem lá. E depois voltem aqui pro vídeo, gente. É super facinho fazer isso, né, galera? Então, caso você ainda não entrou, aproveita pra entrar lá. Que eu vou estar agradecendo, né, vocês. E tem muitas outras roupinhas lá, gente. Tem muitos outros estilos lá. Então, se você não é muito fã desse estilo, pode ser que tenha algum. É... Que shampoo é esse? Socorro. Ela perguntou que shampoo é esse. Eu falei que é da Bella. Enfim, gente. Como eu estava falando pra vocês, né, aproveita pra entrar lá. E tem vários estilos, né? Então, eu acho que vocês vão gostar, né? De algum... De alguma roupinha que eu fiz. Ou que eu vou fazer, né, gente? Porque ainda vou fazer outras roupinhas, obviamente. E eu não acredito que eu já morri de novo, gente. Que que é isso? Não tô entendendo, ó. Mas, enfim. Já perdi aqui de novo. Vou ter que adicionar outro item, né? Então, bora lá, galera. Bom, gente. Voltei aqui já com o próximo item. Que, no caso, é esse shorts aqui, né? Mini shorts, né, gente? Ficou meio assim. Mais que meio... Sei lá, gente. Não gostei, não. Não usaria assim, não. Mas, eu tinha outras calças lá pretas. Só que... Elas tinham uns detalhes, assim. Branco, assim. Então, eu quis deixar o negócio bem preto mesmo, gente. Tipo, pediu... O desafio pediu preto. Então, vamos colocar o negócio preto mesmo. E a calça que eu tinha que era preta, né? No caso, era esta daqui. Então... Eita, socorro. Então, é... Eita! Gente, minha gente, minha gente, minha gente. Minha gente! Minha gente! Não acredito. Eu ia pegar a arma. Será que eu não conseguia sair dali? Socorro. Oxi, bugou aqui. Você ia pular ali, mas tá tudo bem. Olha, gente. Então, bora lá adicionar o próximo item, né? A gente colocar um cabelinho nessa skin. Que tá muito careca. Bom, galera, eu voltei aqui, né? Tinha algumas opções de cabelo lá. E a que eu escolhi foi essa, gente. Foi esse cabelo aqui, ó. É... Deixa eu tirar o rádio rapidinho, só pra vocês verem. Melhor. Olha, gente. Cabelinho. Eu achei bonitinho esse daqui. Eu achei que combinou mais com a skin. Então, eu coloquei esse. Não usaria skin assim, não. Acho que mudaria o shorts, né? Porque tá muito curto. Gostei muito, não. Mas a camisa... Eu achei muito linda, gente. Eu que fiz essa camisa. E eu tô muito orgulhosa de ter feito ela. Porque tá muito lindinha. Aqui tá começando a partida. E eu sou inocente, galera. Então, vamos só fugir mesmo. Se esconder, né? Dar uma escondidinha aqui, ó. Esse é o lugar que eu mais gosto de ficar nessa sala. Acho que já deu pra perceber, né? Em todos os meus vídeos. Eu fico aqui. Deixa eu fugir, né? Porque eu nunca sei. Eita, acho que é aquela menina ali. Tá dando, gente. A pessoa... Ah, eu sabia que era aquela menina. Enfim, gente. A gente ganhou aqui, né? Então, vocês podem ver. Mas até o Debi, olha. Muito... Comitadora. Mas foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê a sua nota de 0 a 10 pra skin. E... Foi esse vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!